Não, quem não toma banho aqui é você. É, sabe muito bem. Tá me comendo pra saber se eu tomo banho ou não? Não precisa. O Cherezala. O Cherezala. A gente precisa ficar no hostel contigo dois dias pra saber, pô. Mano, a gente foi São Paulo. A gente foi pra São Paulo junto. A gente foi jogar basquete lá no Ibarapuera, tá ligado? Mas jogo basquete. Mas duas... Uma horinha, duas horas ali, tá ligado? Uma hora. Suando, firme. Não, mas duas horinhas é legal. Suaram. Mano, voltando suado. Chegou no hostel e a gente tomou banho. Aí o cara... Aí eu tomo banho agora não, mais tarde eu tomo. Ficou quatro horas suado, fedido. Suado não, porque tava frio pra caralho. Mas fedido. Eu só não tomei banho na hora que eles queriam que eu tomasse banho. Mas eu tomei banho. Tu tava até o tempo de ficar suando, tá frio, tá grudando, tá ligado? Tu tava assim, mano. Tu gostava nele, ficava... I, I, I. Só não me gostava, porra. Fala, rapaziada do Pascal Stolz. Me avisa mais um vídeo no nosso canal. We here, we're back like we never left. Ok. Aí, família, minha família. Você ficou até a tarde cercando os Estados Unidos? Até a tarde não, né? Até a tarde não. Ainda são oito horas. Depende do discurso horário também, né? Verdade, verdade. A gente não tem só a gente no Brasil. Gente de tudo que é lugar no mundo. Eu confesso, assim... Pô, mano. Eu queria ver a história sendo feita. Eu queria ter visto, tipo... Eu estava crente que ia acontecer. Também, mano. O crime estava sendo desenhado pra acontecer. Só que é foda, porque é sempre essa porra, mano. Ah, os caras não são imbatíveis. Mas eu nunca perdi. Aí é uma merda, tá ligado? É foda, mano. O problema foi eu ter saído no intervalo pra fazer um café. Se eu não tivesse feito um café. Tá vendo? Entendi. Tá vendo? Tem que manter. Vocês podem me agradecer, porque eu sei. Eu critiquei o Stephen Curry. Ele viu o vídeo aqui, jogar pra caralho. Dito e feito. No final do jogo, ele falou... Fuck you, young. Fuck yourself, Pascal Stolz. Ele falou, mano. Fuck me, team. You gonna talk about me? Fuck you, irmão. É, impressionante, assim. De novo, se não fosse ele. E um tal de LeBron James. Aqui, ó. LeBron James. Mano, aí é... Respeito, mano. Tudo que ele faz é aura. Tudo, tudo, tudo. Ele define a aura, bizarro. Obviamente. Kevin Dunant com aquela bolinha importante. Joel Embiid também. Mano, embaçado. Emitei uma sequência. O homem tá chato já de jogar contra, né, mano? Mas e com o Yogi ainda, que ele peida na NBA, né? Verdade. Então o jogo mais jogou bem, jogou bem. Mas, gente, antes da gente começar, passando os recados de sempre. Você que não é inscrito no canal, faça isso, por favor. Estamos aí em clima olímpico, rezando pra gente ganhar mais uma medalha de ouro em alguma modalidade pra gente poder cantar o hino brasileiro e se tocar pela terceira vez em Paris, que só aconteceram duas vezes até agora, graças às nossas meninas. E você deixa o like no vídeo. Mesmo se... Quer dizer, os inscritos já deixam o like no vídeo. Se você não é inscrito, você deixa o like no vídeo e você se inscreve no canal. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha, isso é isso. Entendeu? É, e mais o quê? Você compartilha pros seus amigos, pras pessoas falarem, pô, assim, o moleque falando merda, mas pô, o moleque falando merda consciente. Aí, o que a galera chorou que a gente falou do Neymar foi brincadeira. Os Neymar Zé, a gente vai tomando o cu Neymar Zé, a gente vai tomando o cu Neymar, mano. Pô, vocês falam muito, cara. Cara, eu sou muito afetado, que impressionante. A cara, eu sinto muito, não consigo. Não, o pior é que eles conseguem digitar o faco do Neymar na cara. Não consigo. Eu sou fã do Neymar, tipo, nunca escondi isso. Só que, caralho, eu vou fazer o quê? Ah, o Neymar também tem medalha límpica. Foda-se, mano. Foi só uma comparação. Só pras pessoas entenderem, rapidinho. Deixa eu dar só o último recado. Vai, vai, vai. Aqui é a recorde ali em cima, Mitchell e Ness, você encontra os melhores produtos. Eu vim com essa aqui, é do Dr. J, mas foi em homenagem ao Sixers em vídeo. Vocês já sabem, né? Cara, eu queria... Bosta um dia, eu não tento nem entrar no jogo. É do B. Russell. É do B. Russell. Não sei, mas assim... É respeitado, é respeitado. Eu vim de luto pela Sérvia, mas com o banazinho do Chicago Bulls pra vocês entenderem. E preto e vermelho, né? Mas é isso. Tem o QR Code aqui em cima, você escaneia, você vai diretamente pro site da Mitchell e Ness. Tá na descrição também. E o cupom Betox, que você tem 10% de desconto em todo o site. Então você aproveita e adquire aí. Dia dos Pais é domingo. Você que tem pai... Dá pra chegar, dá pra querer. Dá pra querer, dá pra querer. Você que tem pai, você, porra, considera alguém seu pai. Ou você que é filho e quer ser pai, se dê um presente. Entra no site da Mitchell e Ness. Porra, acabou de ser pai, irmão. Nasceu. Eu tenho vários amigos aí que tiveram filho e filha recentemente. a gente já fala, porra, aqui, amor. Pô, já sou pai, né? Dia dos Pais é domingo. Pô, mas eu sou um presente. Pô, se liga aqui nessa daqui, ó. Nessa daqui do Lebron. Pô, se liga nessa daqui do Celtics. Pô, nessa daqui desse bonezinho do Nets. Aí eu pego aqui, aplico o Betox e já tem 10% de desconto em todo o site da plataforma. É todo o site. Olha só, é jersey, é camisa, é boné, é jaqueta, É bermuda, jaqueta, busa. Fiquem à vontade. Vai lá, faz. Olha lá, olha. E além disso, arroba... arroba, basquetschau, você é todos os efeitos, né? Por favor. Twitter, Google X, TikTok e Instagram, conteúdo diário da mais alta qualidade de basquete para vocês. Exato. Aí só complementando aquela história do Neymar, o paralelo que a gente tratou aqui entre Rebeca e Neymar foi muito uma sátira para as pessoas tentarem entender que... Sátira, mais ou menos. Não, não é uma sátira. Eu falei muito sério. Eu falei bem sério também. Não é bem sério também. Mas vocês estão negando a história, mas beleza. Enfim, não, eu não vou entrar nos médicos. Os méritos, porque as pessoas só têm que entender que quando a gente fala que não é mais o país do futebol, não quer dizer que o futebol foi extinto do Brasil, que as pessoas não jogam mais futebol. Exatamente. Que não é um dos esportes mais acessíveis, que é um dos esportes mais acessíveis do mundo. Bota um chinelo de cada lado, vira um gol, uma bola, se enrola um monte de sacola e você joga futebol. Só que a gente tem que dar espaço para outros esportes e investir isso. Tá ligado? O Neymar é muito fó, é brabo, tem vários títulos, tem uma carreira incrível no futebol. Tem duas medalhas olímpicas, uma ou duas medalhas olímpicas, não sei quantas medalhas olímpicas tem. Acho que tem duas medalhas de ouro, não é? Eu acho que é uma só, mano. Não, tem duas. Ele trouxe a primeira para o Brasil, só em 2016. Acho que é uma de ouro e uma de bronze, na real. São duas de ouro. 2016 e 2021? 2021, Tóquio, né? Pode crer. Ah, porque foi pandemia, teve pandemia. É, foda. Ah, 2016 ele também não jogou nada, ele só bateu um pênalti. Enfim, é isso, chega, mano. O resumo é que não é tirar de futebol, né? Diversos esportes, cara, atletismo também, mano. Você começa a correr, você tem uma rua, você corre, você tem chão, você corre, tá ligado? Então, tipo assim, esse argumento de que é fácil, é fácil, mas a gente tem que começar a investir em tudo. Ah, beleza, que hoje, ginástica, sei lá, esgrima, não tem tanta visibilidade, a gente tem que começar a dar visibilidade para esses esportes. Também tem o querer das pessoas, né? Vocês não quiserem, nunca mais tem um alcance. E não é tirar dinheiro do futebol, tá ligado? É olhar para os outros esportes como uma maneira de você criar um ambiente, um ecossistema onde funciona por si só também, igual o futebol, tá ligado? Que já funciona por si só. E ao mesmo tempo, você criar um ambiente profissional para as pessoas poderem crescer e trabalharem, terem uma carreira com aquilo, tá ligado? Tá tendo um projeto agora da CBB, projeto Camilo e Caboclo, tá ligado? É verdade. E em breve a gente vai estar trazendo pessoas responsáveis pelo CBB, né? Estão voltando agora para o Brasil. Já marquei aqui uma entrevistinha para a gente poder ampliar, divulgar esse projeto cada vez mais. Então, se você conhece alguém que tem potencial, tem que ter aquele... Assim, estão prospectando pessoas altas, com certo físico, capazes de jogar basquete. Se você conhece, entra lá no perfil deles, já se inscreve, e mano, vamos fazer essa porra bombar para a gente chegar em 2028, Los Angeles, voando. E habilidade, você não vai falar mais alto, tá ligado? Então, se você conhece alguém que sabe jogar bem, mano, é isso, é um projeto, se você jogar bem, ele vai ter uma chance, vai ter uma oportunidade, porque as pessoas precisam de oportunidade, tá ligado? E é isso que esse projeto está fazendo, e tudo que as Olimpíadas fazem, às vezes dá oportunidade para muita gente que não tem visibilidade, não tem reconhecimento, não tem investimento, poderem ter, tá ligado? Então, quando a gente faz um bagulho de futebol, realmente, mano, a gente ama futebol, a gente vê futebol, mano, vicinadamente, tá ligado? Então, não é tirar dinheiro do futebol, é só saber o episódio do esporte com um carinho, é isso, com um carinho, simplesmente é isso, tá ligado? Pega a visão, vocês estão ligados. Mas, voltando para o que interessa, até porque a gente tem a final definida, teremos Estados Unidos e França mais uma vez, óbvio, a gente teve mais cedo a França derrotando a Alemanha, os atuais campeões, time da casa, arbitragem... Mais uma vez, caseiro! Vamos ver para quem eles vão roubar, né? Vai ser foda. Então, vamos ver qual lado que eles vão escolher, mas acredito que é a França. Mas a gente sabe que a França também, por excelente time aí, o cara, o Embaniama é um monstro, a gente tem o Fibafournier, monstro, o Gobert sendo não tão utilizado, por decisão é do técnico, mas não tem influenciado tanto assim no time, curiosamente ou não. Olha a Defensor do Ano, segundo alguns, né? Eu tenho as minhas críticas. Segundo a NBA, segundo a NBA, que te goleiro. Eu tenho as minhas críticas. Se ele não joga, 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 igual o Taito, eu vou falar que fez o que nas Olimpíadas. Não foi mal? Não sou eu que estou falando. Não, mas ele não jogou, não tem o que fazer, cara. Perfeito. Não tem o que fazer. Porque se eu falo do Taito, a galera já fala assim, mas vai pra ser. Irmão, o Steve Kerr sabe, ele não é a primeira opção. Nem segunda, nem terceira, nem quarta, nem quinta. Mas quem achou que ele fosse a primeira opção nesse time? Ah, mas atual campeão da NBA. Ah, o melhor. Ah, mas pô, mas assim, cara, ele é bom, a gente tem que elebrou um KG Curry, tá ligado? A gente vai chegar nos Estados Unidos ainda, mas alemão e França, tá ligado? E o squad duvante da França veram muito bem também. E a Buzeri, mano, que esse moleque é foda. Que ele consegue, joga de bola, defende, consegue marcar, é importante, e traz um gás pro time. Tem outro cara que eu sou lembrado também agora, acho que é a Lassor, Lassar, alguma coisa assim também, que também trouxe muita energia pro time, e fez com que a França abrisse uma certa vantagem no começo, no segundo tempo, se eu não me engano, que eles marcaram muito bem a Alemanha, acho que a Alemanha fez só oito pontos no segundo tempo, tá ligado? No segundo quarto. É, porque foi de virada. Foi assim, a Alemanha disparou no placar, a França correu atrás, fez o que tinha que fazer, e a França conseguiu segurar os caras, a defesa é muito boa da França, tem que falar, tá ligado? O Goberna trouxe um momento que precisava defender, mais pro finalzinho do jogo, a Alemanha, não sei, acho que eles tentaram o máximo que puderam fazer, e não conseguiu ter resposta pra frente do momento, tá ligado? Eu sei, galera, Olimpíadas, é fibra, é um jogo, é eliminação, mas se fosse um caso de série, de sete jogos, eu acho que a Alemanha teria levado. É, também acho que ele é levado. E tem a questão da arbitragem também, assim, porra, sendo muito justo, honesto com os times visitantes. Tá sendo caseiro. Pelo menos os jogos da França que assistimos, pelo menos na minha perspectiva, foi realmente... Teve um peso ali, sim, sim. Mas, foi o que? 49 lances livres que eles bateram. É, no jogo anterior, foi contra... Foi contra a Grécia, não? Não, foi contra... Canadá? Canadá? Canadá. 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 Pô, é bizarro. 40 lances livres. É bizarro. A discrepância é muito grande, tá ligado? Dá pra ser bizarro. Cara, e pros Estados Unidos também, olha, tipo assim, obviamente que a França tem um piso a mais, porque as Olimpíadas estão sendo em Paris, mas também tem umas paradinhas, mano, que passam dos Estados Unidos que eu sei, tipo assim, mano... Suspeitos. Pô, quando a gente chegar no jogo, eu vou falar sobre dois lances... Você já tá falando, porra, quer cair dentro, não, então, beleza. Aquela volta de bola do... Não, a andada do Lebron, primeiro, que ele quica a bola, pega a braça, dá dois passos, volta a quicar. Tipo assim, mano... E a andada do Embiid também, que foi andada. Exato. Mano, são posses de bola importantes, ainda mais pra um time como a Sérvia, que tava respirando, foram quatro pontos de diferença, mano. Qualquer coisa, uma posse, duas posses ali, que faz total diferença nos últimos segundos do jogo. e a volta de quadra também do Bogdanovich, que ele não voltou a quadra. O Duran... O Duran, o Duran, dá o estilo na bola, ele nem chega a voltar a quadra, ele pega a bola, volta, e o árbitro dá a volta de quadra. Tipo assim, mano, o árbitro estava de frente pro lance, de frente, não tem como falar que, tipo, ah, ele não viu, tava longe, não foi do outro lado que marcou, não, ele estava de frente, ele viu o lance, e aquilo ali, tipo assim, foi roubado, não vou falar que foi roubado, porque a Sérvia teve 17 pontos de vantagem, e depois... É, não foi só isso. Não vou falar que entregou, mas atrapalha. Mas atrapalha, mano, são uma, duas, três posses ali no final do jogo, que fazem total diferença no jogo, que foi definido por quatro pontos. Se, agora voltando pro começo do jogo, se o Stephen Curry não tivesse matado 500 bolas de treino no começo do jogo, fez chover, eu acredito muito que os Estados Unidos teriam mamado. Eu acho, eu acho. Porque teve um momento que os Estados Unidos tinham feito 22 pontos, que 17 eram só do Curry, tá ligado? O cara tava quente, deixa atacar. O abismo ia ficar muito grande, mano, o buraco ia ficar muito grande pra eles correrem atrás, embora em cima da capacidade a gente viu a capacidade dos caras correrem atrás. Acho que foi o melhor jogo que eu já vi dos Estados Unidos em Olimpíadas disparado, tá ligado? Sim, sim. Mano, todo mundo ali jogou pra cacete, todo mundo fez o que tinha que fazer, tá ligado? É porque eu não vi, eu não lembro de ter visto 2008, né, que a Espanha e os Estados Unidos estavam ali pau a pau na final, só que a Espanha não chegou a estar tão na frente como a Sérvia esteve nesse jogo, entendeu? Mas mérito total dos Estados Unidos de tirar ali aquela diferença e conseguir virar. E a Sérvia também foi foda no começo, mas eles não, a Sérvia, o Cair metendo bala pra caralho, a Sérvia, mano, vão trocar a São Franca, foda-se, tá ligado? Mas eu vou devolver, vou continuar chutando, confiar no que eu sei fazer, um jogo extremamente físico que eu acho que assustou até os Estados Unidos no começo, né, deu um susto nos Estados Unidos que os caras, mano, troca de marcação, mano, pick and roll, vagabundo trocava, conseguia fechar na hora, não tinha espaço, só o Cair mesmo tá tendo espaço uma aula de basquete, mesmo perdendo, mano, jogaram pra cacete e eles saíram de cabeça erguida. Óbvio que os caras saíram chorando, acho que o Bogu Zona no vídeo saiu chorando demais no final. E ele tava na agachação máxima, ele virava o Carmelo toda hora ali, ó. Aí eu vi gente falando, tipo, tá vendo? Arrogância sem apreciar. Ah, estoque, pô, normal. Ô, Bet Mamba, você mesmo, que eu sei que você me assiste, foi você que falou essa porra, vocês são insuportáveis, vocês não são, eu gosto pra caralho de vocês, eles são insuportáveis na porra do Twitter, eles ficam xingando todo mundo, trash talk, defendendo o Lebron, George, os caralhos, aí quando o cara faz o trash talk, porque o arrogância é o preço de Deus. não dá pra entrar nessa. Não, e arrogância, quando os times dos Estados Unidos não é arrogância, né? É, é tipo assim, é reparação histórica, tá ligado? Mano, no jogo, os caras estavam rindo da nossa cara, um bando de prepotente egocentro do caralho, sou fã dos caras, sou fã dos caras, porque eu gosto de basquete, os malucos são os melhores, supostamente. Mas mano, os caras estão rindo da nossa cara, tá ligado? Tipo assim, olha lá, olha lá os brasileiros aqui, olha os brasileiros aqui, não sei o que. Toma no cu, mano, arrogância, um bando de arrogantes que vieram simplesmente porque ficaram com o ego ferido porque perderam a Copa do Mundo, tá ligado? E o Mano, eu acho que foi falar coisa. Olha, rapaziada, vamos ter que ganhar, pra mostrar pro mundo todo que o nós é pica, como se ninguém soubesse, tá ligado? Dito e feito. Estão ganhando tudo. Não, o Camila tem que ganhar ainda, tem que ganhar ainda a final. Cara, mas confiou, a prata já é garantida. Entre França e Estados Unidos, já dá o palpite. É, mano, não sei. United States of America, Estados Unidos, Estados Unidos. A França tem que fazer, mano, um jogo também tão físico quanto a Server fez porque tem jogadores pra fazer isso e a Buseira é um tronco aquele maluco, tá ligado? Você e outros jogadores conseguem marcar, só que é foda porque o Lessoa é muito bom, tá ligado? Só que ao mesmo tempo, mano, é o que eu falei lá no último episódio. Todo mundo nos Estados Unidos sabe marcar, todo mundo sabe definir bola, tá ligado? Então todo mundo ali dá trabalho pra todo mundo. E foi isso que a Server meio que fez, porque a Server ficou meio carregada de faltas, o Yosuke fez quatro faltas, o que maluco foi, gostei também, o Arnaldo Kovic, Arnaldo Kovic, o número 30 da Server. Tá matando o balde, é o número 30. É o número 30 também, tipo assim, ele ficou com quatro faltas também. Só que, mano, o que a Server fez? Mano, foi parar o jogo dele e fez não ficar na correria deles e não entrar no modo onde eles conseguem organizar o jogo, tá ligado? Então a Server foi carregada de falta, mas foda, esse é um jogo, então você não tem que se preocupar com o seguinte. Só que aí a França tem que saber fazer isso, ao mesmo tempo não perder os jogadores, tá ligado? É um equilíbrio dos dois, mas tem chance, mano. Tem chance. Sabe qual a parte mais gostosinha desse jogo? Vai ser o João Embiid contra os torcedores. O que ele vai ouvir? E ele gosta de provocar, ele gosta de... Ele gosta. Agora se ele vai entregar ou não, já são despedidas. Aí ele vai ser escrotizado, ele vai ser escrotizado. A Vramolide. Ah, Vramovic, isso aí. Bom, bom, bom. Mas uma questão, o que eu quero passar porra, ele é o número 30. Nas Olimpíadas não era um bagulho limitado? Tipo, você não tinha só de uma tanto? Cara, era pra ser, mas a gente viu, sei lá, Brasil. No Brasil também tinha números diferentes. O Caboclo é 51. Verdade, verdade. Tem alguns números. É só nos Estados Unidos? Eu acho que é dos Estados Unidos. Ah, pode ser. É um padrão dos Estados Unidos. Pode ser, pode ser. Faz sentido, faz sentido. Porque na Sérvia tem 9, 5, 27, 33, 22, 13, 23, 23, 23, Existe um padrão nos States. Cara, esse jogo de sábado, né? Sábado, meio-dia, sei lá. É um jogo que eu só quero fazer um bom jogo de basquete. Ah, vai ser foda. Eu quero que ambos, se pudessem os dois perder, perdi. Sobeu pro Brasil, do nada? Não, não, agora... Caiu no Brasil? Fui os Estados Unidos. Eu quero que você foda a França. Eu quero que você foda os dois. É, mano, é difícil. Vai ser maneiro pros dois lados, tá ligado? Vai acabar o jogo fazer certo. Assim, tem aquele caso que a gente mencionou no episódio anterior. Pô, seria foda o Embanema vencendo, porque ele chegaria com aquela moral da NBA na temporada seguinte, que ele já é tido como próximo rosto, próxima grande sensação. Eu acho assim, é, Tony Adams, aqui, ó, tu descanteio, eu sou o cara agora. Mas, mano, talento por talento, elenco por elenco, eu acho os Estados Unidos muito melhor. Ah, muito melhor, é. Fator torcida, fator arbitragem, fator muitas coisas. Sim, sim, sim. Isso realmente pode, enfim, influenciar no resultado. Então, pode, o Embi pode estoar esse jogo, fazer 30, 20, mano, sei lá, segundo toco custo, Contra o Embiid, AD, é difícil pra caralho. Ah, não. The Bayer. Não, mas o Embiid tá jogando bem, viado, tem o que a gente falar. Não, não falo nada. O Embiid não para nenhum deles individualmente. O problema... Não, parar não. Parar não. Para quem? Parar? Parar, parar não, mas reduz muito, cara. Não, isso que é parada. Não é só o Embiid, é o Gober também, isso que é bagulho. Eu acho que o Gober vai ter mais minutos de jogo nesse jogo nos Estados Unidos. Porque o Gober é um cara que já tá acostumado também com os caras da NBA e é um cara que é defensor do ano na NBA contra esses caras, tá ligado? Foi de lá nas últimas Olimpíadas também. E você ter um garrafão com o Embiid e o Gober, pro Lebron fazer a infiltração que ele faz, mano, batendo pra cima do malucão e cravar, vai ser mais difícil, tá ligado? E é um cão, bater pra cima do malucão vai ser mais difícil. Óbvio que ele vai fazer ponto, porque é ele, e ele tá jogando pra caralho, triplo-duplo, tá ligado? O quarto triplo-duplo da história das Olimpíadas no basquete, esse é um bagulho surreal. Só que, mano, o Gober e o Embanema ali dentro vai ser difícil de bater, tá ligado? E aí a França, mano, a gente brincou essa parada, né? Deixa o Gober ali dentro e puxa o Embanema pra fora pra marcar perímetro, foda-se, pra marcar a bola de estreito dos caras. Mano, é tentar, é fazer coisa diferente, tá ligado? É jogo de ajustes. Enquanto a Alemanha, se eu não me engano, ele reduziu a Alemanha a 4% no perímetro, não foi nesse último jogo de classificação. Não lembro se foi pré-olímpico ou se foi fase de grupo, mas ele reduziu os caras a 4%, mano, no perímetro. Tipo assim, o Emb, na NBA, bloqueou todo mundo. Ele não parou todo mundo, até porque o time do Spurs é uma merda. Obviamente que a seleção da França tem uma qualidade superior ao time do Spurs, ao time que ele joga. Mas mesmo assim, o talento individual dele, ele vai fazer a graça dele, tá ligado? Não, beleza. Eu vou te trazer duas situações, de NBA, que o Emb não conseguiu parar. Marcar o Kevin Durant, que tem aquela, tá ligado? Tem uma foto, moleque. O Emb, ele tá a 45 graus. Dois slender do caralho. E o que ele ia ser por cima, porque o arrevenso dele também ninguém pega. E contra o Lebron, em San Antônio, que o Lebron dá um step back na cara do Emb, no corner, e mata a bola. Então assim, ah, vai botar... Duas situações isoladas. Não, beleza. Dois lances. Não, meu ponto é, ele está de um lado, os outros dois estão do outro, e você tá falando de botar o Emb no perímetro. Eu não acho que... Não, não, mas isso é só loucura, isso é só pra tentar, mas assim, pra mim, eles dão um garrafão, tá ligado? Por exemplo, o Yokt faz hoje e faz no Denver Nuggets. Ele é um pilar fora do perímetro. É o point center, né? Tá ligado? É o point center, que ele fica do lado de fora, ele recebe a bola, organiza... Não que o Emb vá fazer essa função de organização de bola. Mas pode fazer, pode fazer. Mas pode fazer. Aquele ponto de referência onde você faz a distribuição de bola, os jogadores passam pra fazer um pick and roll, você consegue talvez trocar uma marcação e ele corre pro pick and roll. Porque, diferente do Yokt, o Emb, ele não tem tanta velocidade quanto o Yokt, mas a passada dele é muito maior do que a do Yokt. Meu irmão, o pick and roll com ele funciona pra caralho, tá ligado? Porque ele faz o bloco aqui, corre, dá dois passos e ele tá indo a sexta. E ele vindo de point center, mal bem, ele tira o Entrone Davis e o Embiid do Garrafão também. O que aí ajuda, um, pro Gobert conseguir finalizar lá dentro. Não, a gente sabe que não é o forte do Gobert, mas se precisar de um cara finalizar lá dentro com bola fácil, tem o Gobert. E o Embiid vai puxar os caras pra ir pra fora. E aí você abre espaço pro Furnier infiltrar, pro Abuzer infiltrar. Pros outros caras que conseguem infiltrar e fazer uma sexta lá dentro, não tem espaço, tá ligado? Você não tem a figura do Antônio Davis ou do Embiid que são, mano, dominantes ali no Garrafão, tá ligado? E até o Adebayo também, Se contar ainda com a ajuda da arbitragem, o Embiid não fica dois quartos jogando. Tá por errado. E ele também não se ajuda, né? Ele também não se ajuda. Dos tipinhos de falta que ele faz, que é contra a França, cara. Ele também não se ajuda. Tipo assim, é foda. Eu não tô falando que vai ganhar, que pode ganhar, até porque, mano, se tá na final, tem condição de ganhar. Tem capacidade, tá ligado? Tem capacidade. Óbvio, óbvio, óbvio. Só que eu acho que... Porque é um jogo, pô. Exatamente. Exato, mano. Existem várias formas da França ganhar. Pra mim, foda. Mas estamos torcendo pra isso? Eu não. Eu não tô torcendo pra nada, cara. É só ficaria feliz pelo Kevin Durant porque ele se tornaria o maior campeão da seleção americana de basquete. Ele é o FIBA Gold do... Acho que você não conhece um tal de Oscar Schmidt, o maior pontuador da história da FIBA. Não só dos Estados Unidos. Mas é o cara da medalha, pô. Eu acho que você é surdo porque eu falei FIBA Gold USA. Ah, beleza. Entendi. Road Chambers of What? É só USA? Agora? Foi terceiro lugar. Mas ele é bem que FIBA Gold, mano. Tipo assim, ele é o cara que tem mais medalha, o Oscar não tem tanta medalha, pode ser mais pontuador, mas não tem tanto prêmio igual o Durant, tá ligado? Entregue um time americano na mão do Oscar. Ele passou a Lisa Leslie também, né? Eu acho que ele é o maior pontuador americano no general, não é? Então, é foda. Tipo assim, não quero desmerecer o QD, ele é absurdo. seu storyzinho, olha lá, dá na mão do homem. Dá na mão do homem. Você viu? Você viu? Dá na mão do homem. Esquece. Quem viu? Mas eu já falei pra vocês, eu gosto do cara, só que... Então, falando de FIBA, irmão. Não vem falar de NBA comigo, estamos na off-season. É FIBA. Fala do Durant FIBA. Deixa o cara. Vamos falar... Vai, fã do Durant. Vai, continua. FIBA, Durant é inexplicável. Só que eu quero puxar um outro assunto. Como é que ele é banco, então? Deixando... Outro assunto. Pra você ver. É bizarro. Pra você ver. É bizarro. Temos que falar do fenômeno Noah Lyons, né? Que pegou a medalha de bronze... Covid. Nos 200. E foi diagnosticado por Covid. Still Champion. Tá tendo várias polêmicas aí, tem uma amiga lá no Twitter que tá fazendo as threads lá, contando as fofocas. E ela disse... Você é um fofoqueiro, meu. Muito gosta, né? Que não gosta, tá errado. Quem tá no Twitter gosta de uma fofoquinha. Fofoca edifica a vida, tá ligado? Você deve ser a pessoa mais sensual do planeta. Eu? Você deve cagar sem celular. Não, eu cago com celular, óbvio. Então, é hora que funciona. Tu não vê uma fofoca? Mas você tá trabalhando ali, editando, legendando. Só mudar a aba rapidinho e dar uma fofocadinha. É a única hora, o momento do dia que você não... É crime você trabalhar. Não é, não é, não. Cara, eu não sei com nenhum perfil de fofoca. Mas não é seu perfil de fofoca, mano. É uma pessoa, é uma menina no Twitter que tá fazendo a... E às vezes aparece o bagulho. Não, não, é diferente. Ela aparece de fofoca. Sim, ela fez um atrás de fofoca, tá ligado? Não tô explicando o Twitter pra você, não. Todo mundo entendeu o que aparece. Não, Deus me livre. O que você sabe dessa porra? Deus me livre. Mas, triste, né? Ele ganhou a medalha nos 100 metros. É, foi a medalha... Triste, triste. Não sei. Não, não sei. É, triste porque eu acho que... O pessoal tava torcendo por ele. O Brasil, a gente abraçou ele porque ele foi o cara, tipo assim, que apontou Verdades dos Estados Unidos. Estamos vendo o que estamos vendo nos Estados Unidos por conta dele. É, tá ligado? Beleza. Eu queria um carinho por ele. Agradeço no Olios. Eu queria um carinho por ele. Assista um sprint depois. Que é uma série documental e vocês vão ter outra que não soube no Olios. É, fulho. Até o Goat agora. Porra, caralho. Aí, com o Neymar, ele... Caralho. Não, é. O maluco é pica. Só que ele é egocêntrico nível... Porra, o Neymar não. Quem deve é o Neymar? Não, vai tomando... Porra, caralho. Não, quando é com o Neymar tu ama. Quando é com os outros tu quer apontar o dedo. Cagou pro Neymar. Que mulher que mexeu. É brasileiro. Já tem esse patocínio. Que mulher que mexeu. Mas, se como ele, eu queria que ele fosse australiano. Pra ser brasileiro desse jeito que ele é. Porra, eu queria que ele fosse francês. Feio, feio. Caralho. Sim, porra, ele ser do jeito que ele é. Que imbecil. Que jeito que é? Que jeito que é? Esquece, filho. Porra, toma no Alive faz isso. Não, ele vem aqui, ó. Dragão branco de olhos azuis, meu parceiro. É, porra, pica. Muito pica, respeita, pô. Sei lá o que significa dragão de olhos azuis. É o pretinho dos olhos vermelhos. O no Alive ele é goceiro porque ele tem que ser, pô. Se ele não fosse goceiro ele não dava moral pra ele, tá ligado? Pô, é foda. Você como é preto deveria valorizar ele. No documentário não é só ele. Tem ele e aquela jamaicana pica lá também. Bob Marley. Peter Doyle. Tá vendo? Todo jamaicano pra você fumar maconha e tem dreadlock. Tá vendo? Generalizando aí. Não, esqueci o nome da menina. Mas mostra o documentário sobre velocistas e tal. A mina ela é mais egocêntrica porque ela é realmente muito foda. Não que o Noah não seja, tá ligado? Mas ela é realmente muito foda e o Noah ele é egocêntrico porque ele é americano, tá ligado? Tipo assim, ele deu aquela finetada nos caras e só ele tá se fudendo. Isso que é foda, né mano? Isso que é foda mesmo. Isso que é pega. Porque os caras estão chegando pra ganhar, vão sem prato então eles já são melhor que ele. Estão melhor que ele, né? É, não. Ele ganhou ouro, não sei mesmo. Ah, o bronze foi 200. Ah, tá. E o cara que ganhou os 200 metros é de Botsuana. Ele bateu o recorde. Ele é o quinto homem mais rápido da história. Caralho. Do general parceiro. Exato. O Noah? Não, foi bronze, foi bronze, foi bronze. Irmão, independente. Lebron James, Noah Lyles. Não, isso é. Isso é. Isso aí é foda, né cara? Não, quem foi o Capitão América que levou a bandeira dos caras, mano? Exato, pô. Foi foda. Que comparação aí, pô? Mano, aquela foto, a gente falou um pouco dessa forma, mas aquela foto tem um absurdo de foda. Não, a gente teve o doc do... Absurdo. A gente teve o doc do... Num barco, tá ligado? Ele tava com o Capitão América, mano. Capitão América. Liderando todo mundo pra salvação, pô. Ele tá fazendo um vlogzinho, né? Foda. Aí tem um que ele tá assim... Ah lá, o Malco tá achando que é o Capitão América, pô. Mas demora que ele fica posando esse lado dele imitando, tá ligado? É muito pique. Mano, a gente teve o doc... Um acontecimento. Acontecimento. Nas Olimpíadas. Ele tá distribuindo tênis pra um monte de gente, né? Ele deu pra seleção brasileira. Exato, ele distribuiu tênis pra seleção brasileira. Tanto que tem em algum momento lá do... A entrevista lá... A entrevista não, o Fê não tá fazendo competição com a CZTV, né? E ele filma a chegada dos jogadores. E você vê a delegação do Brasil ou do... Pelo menos a parte técnica chegando com o tênis. Ele andando em Paris, moleque. Ele viu o Malco com a camisa dele. Ele deu uma moral, né? Ele, eu não sei o que. O Malco tava com a camisa do Donch, claro, não lembro. Aí ele chamou o Malco, o Malco tipo, magrinho assim, cheio de vergonha, tá ligado? Ele, não, não, tu tá com a minha camisa, não sei o que, eu tenho brava. Aí chamou o Malco no carro dele. Como que tu calça? Aí o Malco, ah, é 43. Aí ele, não, beleza. Aí ele abre assim, o Malco tá com o tênis. Aí ele, não, tira o tênis, bota agora. Aí o Malco tira o tênis. Assalta o cara, tá ligado? É isso? Nunca, 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 nunca. Não, ele só tem um instituto que cuida de milhares de crianças. Quer falar sobre isso mesmo? Quer falar sobre isso mesmo? Não, 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 não. Chega, chega. Eu falei de isoação. Quer falar sobre isso mesmo? Essa parte aí. Essa parte aí. Galera, meu ponto é, vamos lá, Estados Unidos, França, o palco tá pronto, sábado, né? Sábado. Sim. E, mano, eu tô super confiante, assim, levando em conta aqui, o melhor jogador do planeta, do mundo, continua sendo o vovô, o papai, de 39 anos, e você continua... Pô, o melhor jogador do mundo, mano. Nicola Eugt. Nicola Eugt. Não, LeBron James. Não, LeBron 39. Me explica como é que um cara de 39 anos e faz um triplo duplo num jogo como o de hoje da maneira que foi. Eu vou te falar uma coisa, eu vou te falar uma coisa, pra você fazer um triplo duplo você tem que bater mais de 10 assistências, né? Pra você ter mais de 10 assistências você tem que ter um elenco, né? Não, mas pera aí também, cara. Esse argumento não ia, tipo assim, não. Esse argumento é um dos fatores. Não, mas porra... O Nicola Eugt tem milhares de assistências. Ele teve, acho que, 10 assistências no municipal, acho. É, ele teve um duplo duplo hoje. Só que, mano, se os caras não aproveitam não vai ter assistência, tá ligado? Não teve, Debo. Não teve, foram nove? Então ele vai ter um duplo duplo de quê? De rebote? É, só pode ser, pô. Mas ele teve 10, 8, 9 assistências também, tá ligado? Não foi de bloco, não foi de estilo. Mas não é só o elenco, tá ligado? Tem que saber, tem a questão de você saber achar os caras, dar os passos na hora certa. 11 assistências, sim. 17 pontos, 5 rebotes, 11 assistências. 5 reps. O Avramovic teve 15 pontos, 4 rebotes, 3 assistências. O Bogdanovich 20 pontos, 4 rebotes, 3 assistências. Mas, assim, é óbvio que você precisa do... Foda. É óbvio que você precisa do resto do time pra você conseguir, pô, conseguir aumentar a sua mão de assistências. Mas também depende de você ter a leitura do jogo principal pra você conseguir armar e organizar o jogo da maneira que o Lebron faz, tá ligado? Tipo assim, essa que é a questão. Precisa do elenco bom? Óbvio que precisa. Mas a gente já viu o Luka, por exemplo, com o elenco de merda. Cara, desculpa. Ele consegue organizar o bagulho, tá ligado? Tá questionando o Lebron James de ter que ter bons companheiros. Peraí, ô, Camaca. Ele está questionando dele ser o melhor jogador de basquete do planeta atualmente. É, mas é discutível pra galera. Ah, e outra vírgula, que quando a gente estava montando os maiores jogadores por posição nos vídeos passados, os senhores queriam colocar o Jason Tatum na frente do Lebron. NBA. E eu tava assim, irmão, vocês estão viajando. Não se faz de maluco. Não se faz de maluco. E eram várias categorias. NBA e outra parada nada a ver com isso. E eram várias categorias também. É, é. O elenco, aonde chegou. E a expectativa. O Luka, é só o Luka, que ele sempre foi. E a expectativa pra próxima temporada não tem nada a ver com o tipo assim. Exatamente. Covarde. É, para de querer. O que o público sabe, o público sabe. O que a gente sabe que ele é maluco. Se a gente tá vendo o que o Lebron tá fazendo e o Taito não está... Caralho, mas é óbvio que o Lebron foi assim, mas filha da puta, não vamos dar corda não. Rapaziada, deixa aí nas finais. Eu continuo sendo inocentado. Ninguém tá te assentando, ninguém sentou. O juiz tá dormindo assim, enquanto o juiz tá sentando nessa rua. O juiz tá dormindo. Eu sei lá, eu vou dar alguma camisa pra gente com o nome assim, fragmentado. As 25 personalidades. Ele fica assim ó, ah, não sei o que, você é um babá. Ah, mas você foi inocentado. Ah, não, mas que não sei o que. E fica trocando, ele falando com ele. Fica tranquilo, cara, você tá certo, olha o Taito, tranquilo, você acertou. Fica falando sozinho. É, tá ligado aí, olha o espelho, fica competindo com ele mesmo. Não chega nesse nenhum de loucura. Noia. Tá jogando nas Olimpíadas, tá assim, isso é um microondas, não é televisão não. Dá dor no Weili, triste, digamos pra isso. Ele tá maluco aqui, gente. Ele tá aqui, gente, tá surtando. Ele acorda gritando o Taito. Eu não sei mais o que eu faço. Tem que prender esse moleque, gente, pelo amor de Deus, cara. Foda. Ele não vai te comer. Resumo, resumo. Se não fosse Stephen Curry, se não fosse Lebron. É Embiid também. É Embiid. E o Duran decidindo ali no final, essa vitória não teria existido. De resto, eu não lembro de ninguém, assim. Eu não lembro do Adebayo. Eu relembro o jogo? Não, caralho. Aquele lance do Adebayo. Ele foi importante, alguns momentos ali. Ele foi fritado mentalmente. Aquele lance do E.D. Aquele lance do Devin Booker, eu não lembro. Devin Booker é uma bola de três. Importante. Eles fizeram seis pontos em uma posse. Que foi a bola de três do Kevin Duran, que o Anthony Davis cai em cima dele. E aí vai para o bateu lateral. Porque o Jokt faz a falta no Anthony Davis que cai em cima do Kevin Duran. Então não seria três mais um lance livre. Ele faz a bola de três caindo, obviamente, que ele é o deus magnífico do basquete. A posse continua com os Estados Unidos. Dá uma saída de bola e o Devin Booker está completamente livre na linha de três. A serve também cabassou nesse lance bizarro. Tinha um abismo ali entre os marcadores e o Devin Booker. Só voltou ele fazer assim, olha. Mano, eu acho que ele ficou meio assim, Ih, fodeu tudo só de mim mesmo. É sério? Tá bom, né, gente? Então tá, vamos matar a bola. E aí, Matos. Foram seis pontos e uma posse. Mas olha o que é isso. O principal foi os três. Debron, Duran e Keiji. Foi constanciando. Caralho. E Curry. É porque o resto foi... Eu ia falar das etapas já, porque só para a gente finalizar. O começo do jogo, o que deixou os Estados Unidos menos fodido em todo o decorrer do jogo foram os 36 pontos do Curry. 36 pontos do Curry. Eu não vou me recordar quantos pontos ele fez no primeiro quarto. Mas ele conseguiu fazer uma gordura muito absurda. Foram uns 15 quase, tá ligado? Exato. A gente vai para o intervalo com os Estados Unidos perdendo de 11, 12 pontos. Volta do intervalo com os Estados Unidos ameaçando começar essa virada com o Lebron James atuando como armador, sendo esse... A cabeça pensante. Esse criador, exato. O cara do xadrez ali. E no finalzinho você tinha o Kevin Durant para garantir que o time ia continuar empatado com um ponto, né? Sim. Tá ligado? Então, tipo assim, os três... É injusto, mano. Deve ser proibido ter os três no mesmo time. É covardia mais, mano. É covardia. É covardia mais, mano. Você tem um que não vai... Tipo assim, não vai deixar o time fodido no começo. Tá ligado? Já que os caras não estavam errando porra nenhuma e o resto do time e eles estavam marcando muito bem e a gente não estava conseguindo produzir. Você tem a volta da parada que é o Lebron orquestrando. Obviamente, devem ter tomado aquela comida de rabo. Aquele papo reto maneiro ali no intervalo. No vestiário. Volta pro jogo e o KD gélido igual um iceberg que não vai errar cara de bola no final, tá ligado? O cara que estava zerado até o terceiro quarto. Porque não estava sendo utilizado. Exato, mano. Teve gente que tipo assim, porra, tu deu moral pro Duran não falou do Embiid lá no pós-jogo, tá ligado? Eu falei, mano, quem decidiu foram os três. Não foi o Embiid, óbvio. Influenciou o jogo inteiro. Foi importante o jogo inteiro. Mas no final, quando o bagulho apertou, não foi o Embiid que botou a bola debaixo do braço e falou assim, irmão, eu que vou calar a boca de todo mundo aqui na arena hoje. Não foi. O Mérides para ele também teve bola importante no final, tá ligado? Teve uns end-ones importantes, tá ligado? A briga pelo rebote foi importante, mas era o mesmo que ele se desligou. Tem o mesmo que ele dá raiva, ele dá vontade de bater a cabeça na porra da televisão, mano. Porque ele é gigante. Ele não sabe chão, preguiça. Em cima dele, em cima dele, papo reto. Mas ele foi importante no final do jogo, mas esses três é isso. Vão ser sempre e são eles as cabeças principais do time. Aí outro dia, outro dia ou foi ontem? Entendeu? Outro dia. Também outro dia. Alguém me perguntou, qual é, e o time de 2028? Quando esses três aposentarem? Eu tô pensando pra caralho. Quando você não tiver Lebron, não tiver mais Durant, não tiver Curry, os Estados Unidos vai ser tão bom assim. O Lebron falou que ele não quer jogar, não. Não, não joga. Não joga, não joga. Talvez o Kevin Durant de maluco, psicopata, pra ficar na quinta medalha. Seria maneiro também. Não, 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 não. Ele vai estar com 40. Não joga. O Kevin Durant vai estar com 40. Não tem nem porquê. Mas a gente vai ter um 3D, vai ter a Debaio, vai ter um Harry Burton melhor. Tem ele, de Amoran. De Amoran, tá ligado? Embiid. Várias, várias jogadoras. Jayden Brown, que vocês fizeram, o Copa e o Teiton, tá ligado? É tempo. Mas olha o que que o basquete mundial se tornou. O Chet, vai que o Chet também, tipo assim, distor, tá ligado? O Chet vem pra FIBA, tá ligado? E o Chet, o Mbem e o Embalhão, eles dois, parece uma rivalidade que vai se expandir até pra Olimpíadas. Seria foda de ver, pra caralho, tá ligado? Eu acho que a gente nunca viu, quer dizer, não que eu lembre, é muito difícil lembrar agora também, de uma rivalidade NBA e FIBA entre dois jogadores. Tá ligado? É difícil, é difícil, né? Não, mas jogavam no time, que era o Petrovic e o Vladivar. É. Mas eles jogavam pela União Soviética, eles jogavam pela União Soviética, desfez a União Soviética, né, a antiga Yugoslávia, eles passaram a jogar em países separados, que eles tiveram a briga, tudo mais, mas não conta, não conta. É, não conta, né? Mas não seria nesse nível Chet, o Mbem, porque eles estão com a rivalidade desde 16 anos de idade, tá ligado? Porque eles já estão jogando junto na FIBA mesmo, tá ligado? Eles jogaram seleção de 16 anos. Porque a França ganhou ou os Estados Unidos ganhou, eu não lembro agora. Mas eles já tiveram essa história, agora a NBA também já estão tendo uma rivalidade, a gente já viu como é que foi, então seria foda comprar essa rivalidade para as Olimpíadas e eles elevarem esse nível de rivalidade, né? Seria do caralho. Mas, mano, os Estados Unidos sempre vai ter gente, é foda, sempre vai ter gente. Não, ter gente vai, eu tô pensando do outro lado, como o nível do basquete mundial tá crescendo, ao ponto de dar hegemonia cadáver. E o foda que distor também os Estados Unidos se fogem nessa brincadeira, se fogem não, porque eles também sempre ganham, tá ligado? É que todo mundo tem uma seleção que tá jogando junto há muito tempo, tá ligado? Todo mundo tem uma base de seleção que você mantém. Os Estados Unidos é sempre quem tá agora afim de jogar. Aí vem quem tá afim de jogar, Quem é bom pra caralho e tá afim de jogar. É isso, tá ligado? Então é foda, porque eles acabam ganhando pelo talento, pela maneira que eles se formam ali na hora, mas eles não têm do basquete crescendo pelo mundo, eles vão querer, mano, a gente não pode cair do pódio, a gente tem que manter o nosso núcleo. Quem são os nossos cinco, oito caras principais? Esses oito não saem, depois a gente vai compondo ali com mais quatro, então assim, eu acho. Mas acho que, assim, os Estados Unidos talvez deva repensar em estruturar, pensando já em dois mil e vinte e o Copas do Mundo. Sim, sim. A NBA, ela tá em negociação com a FIBA pra um torneio... Mundial. É, então Mundial, né, eles querem jogar os Estados Unidos contra um time europeu. Não sei como que vai funcionar também. É, então esse é meio que o Mundial, mas... Participa do Mundial, então foda-se, tá ligado? Tá ligado? Pô, vai pra bomba todo mundo, mas enfim, esse é o meu rapaziadinho, deixa nos comentários que a gente vai levar essa final, França e Estados Unidos, pra quem é torcida de vocês, é pra acabar? Pra não ter jogo? É isso? Vai ganhar. Ou é pra torcer pra um dos dois, tá ligado? É, no final vai ser isso. O jogo vai ser foda, vai ser incrível de acompanhar. O Embi versus o time dos Estados Unidos, o McLebron, o Cão e o jeito que estão jogando, motivados, o final do jogo agora, eles se abraçaram, o Lebron veio no discurso, tá ligado? Então vai ser foda de ver, rapaziadinho. É isso. Parabéns também pro nosso mano, porque a medalha de Bronto não dá com dor, que eu esqueci de ter agora que eu estive falando. Então mais uma medalha pro Brasil hoje, final do... Vôlei de Praia, estamos na final. Vôlei, infelizmente, perdemos feminino, tem o futebol feminino, futebol feminino, Estados Unidos e Brasil, e tem mais o que? Acho que é isso, né? Exato. É um futebol que a gente vai vingar basquete e vôlei. É, papo reto, papo reto. Esquece. É isso, meu rapazão. Eles vão ter que se fuder de alguma forma. Senhores, de qualquer maneira, senhoras e senhoritas, é óbvio, é importante lembrar. Deixe o seu like, se inscreve, compartilha, estamos no off-season, mas o conteúdo não para, obviamente também aqui nas redes sociais, arroba basquetetalks, Instagram, TikTok, tem vídeo lá todos os dias, sempre tem corte, sempre tem um trash talkzinho, um debate ali, que eu sei que vocês também gostam desse, né? Às vezes sem fundamento, às vezes sem fundamento. Ah, sempre tem, sem fundamento não. Tipo assim, às vezes é exagerado, mas sem fundamento. Sempre tem. Sem fundamento, sem fundamento. A gente nunca fala, sei lá, as mulheres que forçam de engajamento, não faço porra nenhuma. Aqui a gente fala com propriedade, porque eu gosto, eu gosto do debate. Ah, e a gente também, e a gente também teve bronze no skatepark. Verdade, Pô, Bernadette. Aqui, o Bernadette. E o quarto lugar com o Pedro Barros também, foi foda, tá ligado? Top 5, tava 2 lá brasileiros. O top 8, porque afinal são 8. Os 3 brasileiros. Isso é muito foda. Cara, e além disso, Mitch & Ness, sempre importante, que é 10% de desconto pra todo mundo. Novamente, vocês podem escolher ali entre jersey, camiseta, boné, bermuda, uma variedade enorme lá. Tem 10% de desconto, Betalks. Betalks. O site do QR Code aqui. E aqui na descrição tem um link também que manda você direto pro site. E, pô, fazia a boa, né? Com os pais aí. Tá ligado? Dá um presente pro teu pai, ou se você quiser, que o meu canal falou, se você quer que virou pai agora, chega pra sua mulher e fala assim, pô, amor, olha seu bonito de braba. Te dá uma cantada ali, vê se você ganha uma jersey também braba dessa aqui pra você. Já que é pai, tu merece. Tem que ser um pai presente, tem que merecer. Se for um pai ruso, a gente tem que se foder. Nem ser o Teito, nem ser o Curry, Lebron. Neymar é pra presente. Disso você não pode reclamar. De quem? Do Neymar. Ele é pai presente dele mesmo? Não, pô, os filhos dele, pô. Eu não quero nem entrar nesse assunto de filhos do Neymar. Matheusinho, tô mentindo? Ele tá mentindo de chanção, pô. O Neymar não é pai presente? O Neymar é pai presente. O Neymar é pai presente de quem, pô? Você pode reclamar das polêmicas de traição, etc e tal, mas ele é pai. Dos filhos dele, ele cuida. Enquanto a mulher tá grávida. Mas é o papiro com o filho, né? Caralho, que moleque suja. É isso, meu rapaziadinho. Beijo pra vocês. Chega, chega. Um beijo, um abraço. Peace.